Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que eu vou tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que eu vou tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá E pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que eu vou tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que eu vou tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Cê que não já não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não já não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Cê que não é, cê tão pequena, não tá onde? Tchau, tchau.